O câncer de próstata e complicações oculares. Vamos falar desse assunto hoje, mas vamos começar com o câncer de próstata. O câncer é uma alteração numa célula que faz com que ela se reproduza e comece a prejudicar as células vizinhas, formando tumores. E o grande problema é que esse câncer se espalha e vai para várias regiões do corpo e não é diferente com o câncer da próstata. Então, por ano, morrem milhares de homens no Brasil. E por que falamos de homem? Porque esse câncer é uma glândula que somente os homens possuem. Essa glândula é responsável pela fabricação do esperma, que é o líquido que nutre o espermatozoide e é importante na reprodução, no sistema reprodutor masculino. Depois de certa idade, essa próstata pode ficar alterada e acontecer de se desenvolver o câncer. A única forma segura é a prevenção. Se você tem mais de 40, 45 anos, é bom começar a fazer o exame de próstata. O exame pode ser feito através do sangue e, se receber alguma alteração, o médico pode fazer o exame do toque, que é para poder saber se o local, a textura ali da próstata e se tem alguma alteração. Então, é importantíssimo essa conscientização de fazer regularmente esse exame. Mas, se você é mais novo e sente alguma alteração, você deve também procurar ajuda médica urgente, porque esse câncer é perigoso. Acredita-se que, por dia, morrem 42 homens no Brasil vítima de câncer de próstata. É o segundo câncer com maior incidência nos homens, perdendo só para o câncer de pele e tem matado bastante pessoas. Colocamos aqui uma imagem de uma próstata no primeiro estágio. E você observa que a glândula começa a aparecer metástase no segundo estágio, no terceiro, e nós vemos o quarto aí bastante alterado. No exame de toque, e, claro, depois outros exames mais especializados, inclusive a biópsia para saber se o tumor é benigno ou maligno. Então, é importantíssima essa conscientização e procure urgente ajuda caso você sinta alguma coisa. Agora, o câncer de próstata prejudica a visão? Sim. Essa metástase do câncer, que é quando as células do câncer se espalham através da corrente sanguínea para outras áreas do corpo, ela pode parar na visão, prejudicando a coroide, prejudicando a íris, prejudicando, inclusive, a retina. Então, percebeu alteração visual, dificuldade de enxergar, dificuldade ao movimentar o olho, manchas escuras na visão, procure um oftalmologista urgentemente. Lembrando que o exame oftalmológico deve ser feito regularmente, mesmo que você não sinta nada, porque algumas coisas que surgem na visão, elas, às vezes, não têm tantos achados, tantos sinais e tantos sintomas. Então, você deve fazer regularmente o exame de vista e uma checais completa do fundo de olho para poder ter maior segurança. Mas, caso já tenha o câncer de próstata, aí é obrigatório você fazer, de preferência, se puder, de seis, seis meses ou no tempo que o oftalmologista te determinar. Qualquer tipo de alteração visual, como já falamos, tem que ser levado em consideração. Manchas, visão turva, visão embaçada, embaçada, pode ser um sinal de que tem alguma coisa errada, flash luminoso no olho, inclusive a ardência e o olho seco pode ser um sinal que tem algo alterado. Então, se o olho está seco, não vá só colocar colírio, você deve saber o porquê que esse olho está seco, porque pode ser que seja uma metástase, prejudicando alguma glândula lacrimal ou coisa do tipo. Então, pontos escuros no fundo do olho pode ser um indicativo de que tem algo errado. Mas, lembrando, não espere isso aparecer, faça exame de vista regularmente. o câncer, ele traz várias complicações para o nervo óptico, para a retina, perda de campo visual, por exemplo, é um sinal, dores, movimentos oculares estranhos é um sintoma. Então, movimento ocular estranho, você pode pensar que é só algum problema muscular ou nervoso e pode ser como consequência já do tumor. Então, é interessante essa observação. Uma alteração no nervo óptico vai provocar uma alteração aí de irrigação desse olho com perda de campo visual e pode também alguma outra área do sistema nervoso que ali irriga os músculos podem estar prejudicados devido ao tumor. Então, percebeu alteração visual, você deve fazer uma consulta com o oftalmologista urgentemente. É muito importante observar a questão da acuidade visual. A acuidade visual, você deve fazer visita regularmente para que seja comparada. Lembrando que a acuidade visual é um poderoso diagnóstico porque se você vê, por exemplo, a sua visão atinge essa linha 7 ou essa linha 8 que está aí abaixo e você de repente saiu dessa linha 8 e parou na linha 3 isso não é normal tem alguma coisa errada. Uma coisa importante que é observar é se você via acima dessa linha 7 ou pode ser uma outra linha e logo acima dessa linha 7 você via muito bem todas as letras e de repente algumas letras começaram a ficar estranhas você ainda enxerga ou o paciente ainda enxerga essas mesmas letras só que essas letras ficaram estranhas elas ficaram borradas failadas covadas claro que aí você associa a tabela de Amsler e outros testes visuais até de cores porque sabemos que algum problema no nervo óptico geralmente vai gerar problemas de cores problema com claridade pode indicar que tem alguma irrigação ali tanto de ordem neurológica como o sangue está com dificuldade de chegar em determinada região então acontecendo isso pode ter perda de acuidade visual então alterou qualquer coisa na visão às vezes as coisas que acontecem são de ordem microscópica estão acontecendo ali no tapete retiniano ou embaixo do tapete retiniano às vezes se manifesta levemente na acuidade visual e não é percebido por isso em exame mais detalhado uma tomografia computadorizada pode ajudar bastante no diagnóstico e o oftalmologista é a pessoa indicada para você procurar nesse caso então tome cuidado se você é profissional da área de saúde e percebeu que o paciente tem alteração visual de campo visual de flash luminoso movimentos osculares estranhos ou um simples olho seco pode ser a ponta do iceberg então tome bastante cuidado porque o câncer é perigoso esse bicho feio que se multiplica dentro do nosso corpo e que vai para várias partes dele pode causar dano seríssimo à visão pode causar a morte e é como eu sempre falo que muitas vezes quem descobre o câncer não é o especialista dele mas nessa área muitas vezes é no exame de vista que começa a suspeita e por isso a responsabilidade de fazer com profissional competente então fique conosco muito obrigado por assistir o vídeo lembre que curtindo o vídeo você vai informar pessoas e vai salvar vidas e vai fazer com que pais fique mais tempo com seus filhos que criança não fique órfãos curte o vídeo compartilha tchau 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 tchau